É aquele tradicional, pá, anulei o torno muito. Mas os gajos nem acabaram as texturas dos mapas, quer. Estão lá para aí alguns 15 mapas diferentes, mas... Cada um só tem mais 5,6% de texturas. Ops. Estão em cima. Bom trabalho. O container de biohazard já foi localizado. Já está, já está, já está assinalado. Vamos entrar para as janelas. Eu tenho um fuse. Posso mandar a granada da espada para dentro. Não podemos subir com as cabas. Eles têm aquela merda para... Para... Containa de rodas. Eu tenho a cena para reventar o termite. Para reventar as cenas. Venham comigo, venham comigo. Onde é que tu estás? Vem na vida. Espera aí. Já louvas ao fundo? O dos fluxares é pesado com uma merda, moço. Olha,iamo aí. Vai. Olhem aí. 804. Cadê não. Comandac. Ah, cadê. Vai, corre aí? Já está, já está, já está. Vou tirar a granada, espera. Olha atrás, olha atrás. Sabes de uma coisa, a granada bateu em um de vocês. Mas se o conseguires da revive, eu consigo. Proteja aí essa janela, proteja aí essa janela atrás. Um de vocês tem que curar essa grande. Poxa, poxa, poxa! Poxa, poxa, poxa!